CORE, clínica de odontologia, reabilitação e especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na CORE. Rede Criativa Itaforró 2013, nós estamos aqui na cidade de Itatim e eu converso com a Newton Barbosa, Rose da seleção. Rose, o que você está achando do São João 2013, aqui da cidade de Itatim? Rapaz, para a gente está sendo um excelente São João, entendeu? Grandes atrações, o público gratificante de público. A gente só tem atenção para amenizar o prefeito, pela belíssima trabalho que ele está fazendo e que ele continue nessa caminhada aí. Trazendo cultura, todo tipo de lazer que a cidade precisa. E principalmente, gerar muitos empregos no futuro, para que a população aumente mais e mais. O que você está achando da grade de atração e da ornamentação deste ano? Rapaz, está belíssima, está belíssima. Muita gente de fora veio para curtir esse São João aqui em Itatim e prestigiar o momento do primeiro mandato do prefeito. E aí a prova disso tudo está aí. Muita gente, o público é imenso, a gente está surpreso, a gente está gratificante com isso aí. A Itatim quer receber a população de braços abertos a todos os tempos, todos os anos que vêm, para a gente estar aqui fazendo essa festa, que é uma festa maravilhosa em Itatim, é esse São João. Obrigado, viu? Rede Criativa no São João 2013. Rede Criativa, há 10 anos, a força da comunicação na internet. A Itatim quer receber a população de braços abertos A Itatim quer receber a população de braços abertos